Vai! Acompanhamos aí o bate-papo dos jogadores brasileiros. Deu pra ver quem falou menos foi o Bernardinho, né? Todos os jogadores ali conversando, isso é muito importante. Um dos diferenciais desse time do Brasil é esse. Todo mundo joga junto, quem tá do lado de fora participa e dá sempre aquele toque. A gente viu o André Elia falando sobre bloqueio russo e assim por diante, né, galera? Tenho certeza que todos esses toques são muito importantes para os jogadores que estão lá dentro. Ginásio Metropolitano de Tóquio, capacidade para 10 mil pessoas, saque do Marcelinho para o Brasil. Kamutsky, jogada de velocidade no meio da rede, agora com o Kulashop, que é o outro central, outro meio de rede do time russo. Joga com o Giba também, no Iskra. Vai entrar agora o Ostapenko, 2,8 metros. É mais um da nova geração, dessa renovação que a Rússia vem fazendo no seu vôleibol. E ele vai para o saque, o Ostapenko, tem só 21 anos. O saque do Ostapenko bateu na fita, Giba na recepção. Aí o Rodrigão amorteceu. Kamutsky, prepara a jogada. Beresco, bloqueio duplo do Brasil. Bota no chão, é ponto brasileiro. Maravilha, dois contra-ataques seguidos aí, que a Rússia perdeu. Nisso aí, a gente vai continuando com essa vantagem no placar. Sapo do Brasil com o Giba. Kamutsky, prepara a jogada com o Pontavansky. Onde ele vai, impressionante. Ele ataca a 3 metros e meio, ele chega com toda a envergadura. Olha onde vai. E mesmo com 2 metros e 5, mostra agilidade, né? Magrinho o Pontavansky. Esse carequinha aí. 17 a 15, o Brasil mantendo dois pontos de vantagem ao primeiro set. Bola fora. Kamutsky ficou olhando e tal, mas foi fora, a bola é ponto do Brasil. Sapo do Rodrigão. Aí a recepção, Kamutsky. Lá atrás do Giba. Defesa do Giba. Marcelinho, prepara, Dante. Explorou o bloqueio. E é ponto do Brasil, que dizia o Bernardinho ontem também pro Pedro Bassan. Não é só a força que resolve um jogo desse contra um bloqueio altíssimo. Às vezes é técnica, é jeito. O Blanc fez certíssimo, sentiu o bloqueio, jogou no meio do bloqueio, favorecendo o ponto brasileiro. E de novo a Rússia, Kamutsky. Olha o bloqueio do Brasil. O Verbov buscou essa bola. Kamutsky, prepara. Voltavisky, explodiu no bloqueio. Lá atrás do Giba. Marcelinho, Gustavo. Com defesa, mas bola no chão é ponto do Brasil. O Brasil também mostrando que o bloqueio não é realmente a altura do nível da Rússia. O bloqueio é exatamente o tempo de bloqueio, a invasão da mão, a entrada de mão, realmente dando um show de bola nesse fundamento. Só pra complementar o que o Dante tá falando, nem sempre o bom bloqueio é aquele que faz ponto só. Duas amortecidas de bloqueio aí geraram contra-ataque e o Brasil tá bem no jogo. É exatamente o caso aí do time da Rússia. O grandalhão de 2,10 metros, ele não é muito efetivo nos pontos. Mas a bola vive batendo nele e proporcionando a sequência do rali e do ponto. Evidentemente ali que o Alec não tá falando. Começando com os seus jogadores, só falou o treinador dessa vez. E o time vai voltando aí pra sequência do set. Não entendemos nada, mas certamente contente ele não tá com a atuação do time dele. O time tá virando bem abaixo do que a gente vinha jogando nessa Copa do Mundo. Aí a torcida russa. A Rússia que é o oitavo país em população do mundo. 142 milhões de habitantes tem a Rússia. Ali o Verbov. Poutavski. É bom ele de segurar mesmo. Incepcional atacante o Poutavski. É a bola de segurança, é o oposto. É o homem que joga livre pra atacar o tempo inteiro no time da Rússia. Homem saque forte. Marcelinho corrigiu. Dante, largadinha. Cobertura. Verbov. Levanta. Aí vem o ataque do Abramov. E é ponto da seleção da Rússia. Entrou muito bem no jogo o Abramov. Que é mais um dos remanescentes. É, o Abramov tem 28 anos. Ele é jovem, quer dizer, tá no auge em tese, né? Desde que ele encarou o triplo ali com muita categoria. Foi pro corredor, hein? Travou o ponto pra Rússia. Esse jogador aí. Saque do Beresco. Quebrou o passo do Brasil. Serginho levanta pro Dante. Bloqueio da Rússia. Quando entra o saque, arrebenta o nosso passo. Complica tudo, Tandinho. Exatamente. Ele foi um excelente saque. Ficou um triplo na ponta pro Dante. Ele tentou jogar no bloqueio. Não deu nem tempo de recuperar embaixo. A bola veio direto pra baixo. E o Bernardinho parou o jogo. Ande ba ... Joga pra rede, joga pra rede. Ele tá jogando pra rede. É rascão. Tá, tá? Orla, boa alta lá, tá? Vamos acima do dubo, mas vamos, agora, master ele lá, o central, tá? Tem que parar pra participar do teu foco legal. E tem pra cima ela, não calma, respirando. Respira lá. Tá, tá. Tá, tá... Não vai ter o mesmo? Não vai ter o mesmo? Mê, né? Bota logo, ó. Tá, tá... Tá, 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 tá? Tá, 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 tá. Um detalhe aí, o Tabaxi, que é o assistente técnico do Bernardinho. O Rubinho também sempre participando ali das conversas. Mas, de novo, o Murilo e o André Eller foram os mais falantes. São dois jogadores que participam demais. Essa parada aí foi mais para segurar o saque aí do jogador russo. Vamos lá, vamos virar a bola de novo aí e vamos fechar esse sete. Beresco, é uma bomba no saque. Bola fora, ponto do Brasil. Quebrar um pouco a sequência do Beresco, que saca muito mesmo. Esse camisão número 10 aí. O Brasil entrando o Anderson. Saindo o Marcelinho, entrando o Anderson na rede, né? Deve entrar o Bruninho também, deve fazer a inversão. O Bernardinho, embora não tenha visto o Bruninho, que pode ficar também momentaneamente sem levantador. Saque do André Nascimento, o melhor saque do Brasil. Soltou a bomba, ganha, mas a bola foi para fora. Bécimo nono ponto da Rússia. Dois pontos à vantagem brasileira. A agonia do Corinthians em Porto Alegre. Último treino antes do jogo decisivo contra o Grêmio. Você vê daqui a pouco no Globo Esporte. Logo mais 15 para uma da tarde. Voltou o Marcelinho. O time ficou momentaneamente mesmo sem levantador. Bola fora. 22º ponto do Brasil no saque do Volkov. Luiz, essa substituição foi para aumentar o bloqueio mesmo. O Anderson vim bloquear no lugar do Marcelinho, que é o menor bloqueador brasileiro. Menor jogador em quadro, inclusive, o Marcelinho, com 1,83m. Aí o saque do Dante. Veio curtinho. Bola jogada no meio da rede. É ponto do time da Rússia. Agora, o Ostapenko, que é um jogador que é ponta, trabalha também como meio de rede. É o que se chama de universal no voleibol, né? Ele entrou para sacar, mas ficou na rede. Melhor saque do campeonato. Paul Tavisky. Olha só a complicação para o passe brasileiro. André Nascimento, joga para o outro lado. Vervov, Kamutsky. Amorteceu no bloqueio do Brasil. A nossa chance agora com o Serginho. Trabalhou para o Giba. Bloqueio no triplo. Vervov defendeu. Agora voltou o Serginho. Marcelinho, agora no capricho. Dante, fundo, meio. Para o chão, ponto do Brasil. Olha onde o Dante vai atacar essa bola. Parece que ele está dentro da regra. Ele passa para o outro lado, mas é impressionante. Facilidade de salto e velocidade de braço que ele tem. E eles estão tão afinados que, tanto ele como o Giba, que fazem muito essa jogada, né? Eles estão pisando um palmo antes da linha. Estão com uma margem de segurança incrível. Mesmo assim, eles estão atacando quase... Coladinho na rede. Gustavo no saque. Kamutsky. Olha, rapaz. O Paul Tavisky agora foi na categoria. Giba viu o bloqueio funcionando. 21º ponto da Rússia. Comemora ali o camisa. Número 5, o Abramov. Por isso que temos que tomar cuidado. No Rio Triplo, tacar alto, profundo, buscar os dedos. Nada de enfrentar o bloqueio. A jogada ficou óbvia, né? Os três fizeram a leitura e foram para o triplo. O Brasil tem dois pontos de vantagem no primeiro sete. Valendo classificação para os Jogos Olímpicos de Pequim. E o saque ficou na rede. 24º ponto. Errou o Abramov. O Brasil tem o ponto do sete. Mais uma vez aí a expressão do Paul Tavisky. Dos grupos de jogadores do mundo de volegó. Saque do Marcelinho. Pedido de tempo. O Brasil tem o ponto do sete. E o Vladimir Alecno. Falando aí com seus jogadores. Isso é raro da gente ver, né? Pedido de tempo do 24 a 21. Vamos tirar um coelho da cartola aí. Como é que ele vai fazer? Por enquanto, nenhum dos dois técnicos levantando o tom, né? Eles estão absolutamente no tom, tranquilos. E como é bom o ginásio, sim. Aquilo barulho, né? Dá para a gente ouvir. O técnico pode trabalhar num tom mais baixo mesmo, né? Quando tem aquela barulheira, aquelas músicas altíssimas. Aí fica difícil. Giba conversando com o Rodrigão. O posicionamento ali da rede do Brasil, que ainda tem o Dante. Agora tocou na fita. Kamutsky prepara no meio. E o Ostapenko, que entrou, entrou bem. Bota no chão mais um ponto para a Rússia. E mais uma repetição da jogada de velocidade ali pelo meio. Veja a concentração lá do Giba. Fundamental, importantíssimo na recepção. Ele, o Serginho. Dois craques na recepção. Ponto do set para o Brasil. O Brasil fecha o primeiro set.